E aí, que é o Léo e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sai um cupom novo do PicPay, sai primeiro aqui, então vale a pena participar e também promoções de ganhar dinheiro. Aí embaixo tem outros dois links, dá uma olhada pra você que quer aí fazer uma renda extra, é interessante. Vamos lá então para a primeira plataforma, Social AF. Eles pagam no cadastro, que é bem interessante, link tem embaixo para você poder se cadastrar. Eles pagam R$2,00 de bônus somente pelo cadastro. Você pode fazer o login com o Google, quando você abre com o Android ele dá outra opção também. E é uma plataforma aí de fora, mas que atua também aqui no Brasil. Tanto que você vê ali que eles mostram em reais o valor e não em dólar. Como é que funciona? Aqui ele explica o passo a passo para você poder ser pago, bem tranquilo, bem fácil. Na parte inicial do site ele explica, é perguntado aos usuários registrados se eles gostam ou não gostam, criativos de campanha que são vinculados no feed social e tal. Então é uma forma de você poder ser monetizado. Então você vai votar se você gosta ou não. São testes, são feitos pelos usuários, os usuários são pagos por isso. É um site diferente, realmente é uma plataforma diferente. Então quem quiser conhecer, link tem embaixo na descrição. E essa é a segunda opção, a segunda plataforma. Ela é um pouco mais diversificada, enquanto a primeira foca em um tipo de nicho. Aqui você tem várias opções, tem pesquisas, tem jogos online, tem o sistema de ofertas, tem os vídeos. Então tem várias formas de você ganhar dinheiro e depois você pode resgatar o dinheiro nessas plataformas aqui. Aqui é um pouco diferente, eles pagam aí, eles pagam 5 dólares no cadastro, dá mais ou menos aí seus 20 a 25 reais. Vamos colocar aí 25 reais com dólar alto. Então é bem interessante. Você vai criar aqui a sua conta, também tem a opção de criar a conta com o Google e Facebook. Se não me engano eles têm a opção do app. Tem o app para Android e não tem. Então para iPhone. Então se você tem Android, basta tocar aqui e fazer o download. E por fim, mas não menos importante, a plataforma Fiverr. Aqui é diferente, eles não pagam no cadastro. É uma plataforma na verdade para você oferecer o seu serviço. Então enquanto nas outras plataformas você pode fazer uma renda extra, uma graninha. Aqui você pode fazer dinheiro todos os dias oferecendo o seu serviço. Então se você manja de alguma coisa. Hoje em dia está em alta as IAs. Então se você manja de alguma coisa de IAs, você pode oferecer esse serviço para a galera. Que hoje é muito fácil, você não precisa ser um artista realmente ou manjar muito de alguma coisa. Você pede para ir a fazer, se você souber os comandos corretos, você faz um negócio bem feito. Então aqui você pode oferecer esse serviço. Se você manja de design, de programação, de outras coisas, você também pode oferecer os seus serviços aqui e fazer uma grana. Então realmente é uma plataforma bem interessante. Ela é uma plataforma gringa, mas que tem aí a sua versão BR, que está bem feitinha, está bem legal. Enfim, então está aí várias opções para quem quer fazer dinheiro online. Na descrição tem os links que eu falei. Fico por aqui, até o próximo vídeo.